Boa tarde, Bersileia. Tudo bem com você? Tudo bem, Solange. Graças a Deus. E é um prazer estar aqui mais essa semana para estar trazendo informações sobre a reforma trabalhista com o assunto fresquinho, que todo mundo está em dúvida o que melhorou, o que melhorou. Porque hoje nós vamos falar de rescisão de trabalho e eu estou curiosa, gente. Porque todo mundo fala assim Nossa, agora eu não tenho mais direito de seguro-desemprego Nossa, o seguro-desemprego me ajudava muito. Hoje nós vamos estar esclarecendo isso. Isso, nós vamos estar esclarecendo. Vamos começar assim, ó. Primeiro eu vou falar para vocês todos os tipos de rescisão de contrato que existem para depois a gente chegar na reforma trabalhista. Vamos combinar assim? Vamos combinar. Por exemplo, o primeiro passo que eu queria tirar umas duas. O que é, quando a gente vai fazer a rescisão se você estiver por dentro de tudo você nunca, na realidade, não vai divulgar. Não é verdade? O que seria contrato de experiência? Contrato de experiência, ele serve tanto para o empregador quanto para o empregado se conhecerem, vamos supor. O empregado para conhecer as regras da empresa para ver se ele se encaixa. E o empregador para conhecer o empregado para ver se aquilo que se propôs a fazer vai dar certo, se encaixa com o que ele estava esperando. Agora fala para mim. Quanto tempo é esse contrato de experiência? Porque eu conheço pessoas que fez assim Ah, eu fui trabalhar dois dias para ver um contrato de experiência para ver se depois ele ia me contratar. Na minha época, o contrato de experiência era três meses. Mas como que funciona agora esse negócio? O contrato de experiência, nada mudou. Pela CLT, é 90 dias. Não existe contrato de experiência de dois dias, três dias e uma semana. Não, não existe. Na verdade, as pessoas chamam esse um, dois dias de teste. Na verdade, o contrato de experiência entre aspas, já seria um teste que ambas as partes estariam fazendo com elas. Então, ele pode ser de 90 dias direto ou você pode contratar 45 dias e prorrogar para mais 45 dias. Entendeu? Então, existe uma prorrogação do contrato aí. Mas se a empresa falar, não, eu quero que seja de 90 dias. Beleza, vai ser 90 dias, só que aí é improrrogável. Mas assim, antes dos 90 dias, se o empregador não quiser mais ela, ele já pode falar, não, é... É, aí suponhamos que você fez o contrato de experiência e fez 90 dias direto. E no meio desse contrato, o empregador fala, puxa vida, não era aquilo que eu estava esperando e eu não desejo continuar com esse contrato. Então, tem a extinção do contrato de trabalho, né? Ah, porque esse contrato de 90 dias já faz no início. Já faz no início. É, você pode fazer de 45 mais 45 ou 90. Entendeu? É o empregador que escolhe de quantos dias ele quer fazer. Entendi, entendeu? E tem direito a receber depois? Tem, então. Uma observação que eu gostaria de fazer é o seguinte. A CLT diz 90 dias. Mas existem algumas categorias que dizem que o contrato de experiência é de menos dias, entendeu? Tem categorias que falam de 45 dias, tem categorias que falam de 60 dias, entendeu? Então, sempre antes de fazer o contrato de experiência, é importante observar a convenção coletiva da empresa que você está trabalhando, entendeu? Então, cada empresa... Cada empresa, às vezes, tem essa alteração na quantidade de dias do contrato de experiência. Mas, a rigor, é 90 dias. É o que a CLT traz. Só algumas categorias que fazem essa diferenciação. E depois, se ela for registrada depois dos 90 dias, esses três meses, esses 90 dias contam para as férias? Então, funciona assim. Passado o período de 90 dias, se não houver rescisão do contrato, o contrato passa para ser contrato por prazo indeterminado. E conta desde o primeiro dia que você entrou. Que você entrou. Exato. E se o empregador não me quiser mais? Então, vamos falar. Eu recebo o quê? Então, vamos comentar assim. Você está no contrato de experiência, né? É de 45 dias. Então, venceu os seus 45 dias, não foi mais vontade do empregador continuar com o seu serviço. Isso pode acontecer tanto da parte do empregador quanto da parte do empregado. Nos 45 dias, nenhuma das partes, uma das partes não quiseram continuar com o contrato, a pessoa recebe o décimo terceiro, recebe as férias, o saldo de dias que trabalhou e tem um depósito fundo de garantia, né? Mensalmente. A pessoa saca esse fundo de garantia. Por quê? Essa decisão vai ser extensão do contrato de experiência. Ela tem direitos. Ela tem direitos normais. Décimo terceiro, férias, saldo de salário. Mas quem trabalha de experiência de três, quatro dias, não. Aí já é diferente. Por quê? Pra ter direito de décimo terceiro e ter direito de férias, você tem que trabalhar no mínimo 15 dias. Entendeu? Se você trabalhar menos que isso, você não adquire o direito de férias de décimo terceiro. Agora, se você fez o contrato de experiência e chegou na segunda parte do contrato, aconteceu alguma coisa, você não quer continuar com aquele contrato, vamos falar primeiro do empregador. Ele não vai querer mais continuar com o seu contrato. Então, ele vai te dispensar. Ele vai te pagar metade dos dias que faltam pra terminar o contrato, o décimo terceiro, as férias, o saldo de salário, depositar o fundo de garantia e te pagar ainda a multa do FGTS. Entendeu? Então, você vai receber a multa lá do seu FGTS, tudo bonitinho, do seu saldo que você tem na caixa. Agora, se você é empregado, tá no contrato de experiência e também não tá gostando... Não tem que pagar pro empregador? É a mesma situação. Como o empregador tem que endenizar metade dos dias, o empregado também tem que endenizar metade dos dias. Qual é a diferença? Vai ser assim isso? Não é? Sempre foi assim. Isso a reforma trabalhista não alterou. É pagável mesmo. É pagável, entendeu? Então, agora, qual que é a diferença da dispensa e do pedido antes do término do contrato? Quando você pede a conta, é depositado só os 8% do fundo de garantia e você não saca o FGTS. Quando você é dispensado, você saca. Quando você pede a conta, não. Quando eu pedi a conta, eu não sacava. Então, quando você... É, continua não sacando. Isso eu quero dizer, entendeu? A diferença da dispensa no término do contrato é que deposita os 8% mais a multa e você saca. O pedido de demissão, ele deposita os seus 8% do fundo de garantia, não deposita a multa e o empregado não saca o FGTS. Essa é a diferença. E como nós estamos falando de rescisão, é uma polêmica isso. E as pessoas que são dispensadas sem justa causa? Então, o que é a dispensa sem justa causa? É o que geralmente acontece. Tem um fracasso do serviço, existe um descontentamento, né? Então, essa dispensa pode ser feita de duas formas. Com o aviso prévio trabalhado, né? O empregador vai lá, comunica... Trabalha de fantasia. É, comunica o empregado. E tem esse negócio de sair cedo? Tem. O empregado pode optar por sair duas horas mais cedo ou parar sete dias antes. Se ele parar sete dias antes ou sair duas horas mais cedo, o salário dele não vai ser prejudicado. Ele vai receber os trinta dias normais. Agora, o que que... Também existe uma portaria do Ministério do Trabalho que quem trabalha mais que um ano dentro da empresa, ela ganha três dias de aviso prévio a mais. Então, só que esses três dias geralmente são indenizados, não são trabalhados, entendeu? Também isso é regulamentado pela convenção coletiva. E esse negócio de muitas vezes o patrão, o empregador demite, faz assim, não, pode cumprir o aviso na sua casa. É, assim, o aviso prévio cumprido em casa, ele não existe. Entendeu? Ele não existe. Mas, infelizmente, é usualmente feito. A maioria é feito. É, é usualmente feito. Se o empregado não reclamar, ele não está sendo prejudicado. Mas você acha que ele vai reclamar? Então, é assim, ele não está sendo prejudicado em nada. O único detalhe, quando o aviso prévio é cumprido em casa, ele é comparado com o aviso prévio indenizado. O que muda é o tempo do pagamento. Você tem dez dias para acertar a rescisão. Entendeu? Agora, quando cumpre-se o aviso em casa, né, espera o final dos trinta. É isso que pega, entendeu? Então, não mudou nada. Não mudou nada. Continua do mesmo jeito. E agora, né, a rescisão com justa causa. É também para provar essa justa causa, hein? É, a rescisão com justa causa, ela é assim, bem polêmica, né, porque ela tem que ser muito bem documentada do que está acontecendo, entendeu? Porque, se o empregado se sentir lesado naquilo que ele está sendo acusado, a empresa corre um sério risco de estar pagando em danos morais, né, por uma coisa que está acusando a pessoa que não fez. Então, a justa causa, a gente sempre, assim, no escritório, procura orientar bem o empregador, né, para que verifique todos os fatos. Se ocorreu algum fato danoso, não pode deixar de passar 24 horas, porque se você deixou passar 24 horas, significa que você perdoou aquela falta grave. Então, não pode deixar passar muito tempo para se tomar uma atitude de justa causa, entendeu? É verdade que, eu já ouvi dizer que você não pode pôr câmera no caixa. Não vou medir nesse detalhe, mas tem isso também? É? É, assim, câmera é uma coisa que acaba constrangendo as pessoas, né? Então, tem pessoas que entendem, se tiver escrito nas paredes, sorria, você está sendo filmada, pode. Tem pessoas que entendem que não pode, por quê? Porque você está coagindo uma pessoa trabalhada. Mas se não tiver escrito, é proibido. É proibido. Por isso que a gente vê sorria estar sendo filmada. Exato, porque todo mundo tem que estar comunicado que está sendo filmada. Porque você está em algum lugar ainda que não tem isso, gente, acho, né? Vamos ver se você sabe onde é. Não sei. Então, é fritada. No banheiro? No banheiro. Espero que não, mas daqui uns dias até o banheiro vai ter que... Exatamente. Exatamente. Meu céu. Então, para provar uma dispensa por justa causa é complicado. É tenso. É uma situação tensa, tem que ser pensado, pensado bem antes de se fazer, sabe? Porque é uma situação assim de constrangimento, né? Para algumas partes, né? Vamos ser sinceros? Eu acuso, ele defende e assim vai. E assim vai. Agora, né? Antes de... O mais importante para nós aqui é para falar agora sobre, né? A rescisão seguro-desemprego. Como que ficou? Foi, né? O empregador mandou, fez a demissão em massa, lá. E aí? Perco o direito de seguro-desemprego, não perco. Meu Deus do céu. Mudou alguma coisa? Claro. Essa é a dúvida. É assim, ó. Nas rescisões de dispensa sem justa causa, não mudou nada. Você vai sacar o seu fundo de garantia. Se você estiver habilitado para receber o seguro-desemprego, você vai receber. Tudo bonitinho. Na verdade, Solange, o que surgiu com a reforma trabalhista foi uma nova modalidade de contrato, de extinção de contrato, né? Que chama rescisão de comum acordo. Mas você vai falar, nossa, mas o que é uma rescisão de comum acordo? Eu estou descontente, trabalhando na sua empresa, eu vou e te comunico. Olha, Solange, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu também não queria perder todos os meus direitos. Eu queria sacar pelo menos o meu fundo de garantia. Pode? Entendeu? Agora, com a reforma trabalhista, foi criada essa nova fórmula de extensão do contrato como um acordo. Eu vou cortar ela agora porque, gente, então você vai e você saca. Porque a Solange, bom, teve esse negócio de sacar fundo de garantia aí, né? Eu tinha mais de 10 anos de fundo de garantia depositado e eu fui para sacar o meu patrão daquela época não tinha depositado nada. E aí? Perdi? Perdeu. Não tem o que fazer. Já até falecer? Então, infelizmente, você ficou com esse direito extinto. extinto. Então, gente, se você tem, não fique esperando não, vai lá e saca. Então, melhorou então. É assim, agora, o que que é essa modalidade de restrição de contrato traz direito para o empregado? Em vez de você... porque eu pedi a conta e eu não tinha direito de sacar. É, você não tinha direito de sacar o fundo de garantia e nem recebi o seguro de emprego. Agora, você vai sacar 80% do seu saldo do fundo de garantia e a sua multa de 40% vai ser depositado 20% só. E você não vai ter direito de receber o seguro de desemprego. Mas quando eu pedi a conta também não tinha direito? Não tinha. Continua não tendo. O benefício que você está tendo é de sacar 80% do seu saldo do FGTS. Mas até dia, se eu não quiser sacar o fundo de garantia, eu tenho direito de seguro de emprego? Não. Isso não mudou. Isso não mudou. Porque o que que dá a habilitação ao seguro de desemprego? A dispensa. A rescisão de comum não habilita ao seguro de desemprego. É porque eu já tenho outro emprego. Exatamente. Se não ia virar uma baderna. Ah, se não ia virar uma baderna. Um outro detalhe que a reforma trabalhista também trouxe nas rescisões de contrato, que agora também não é mais obrigatório fazer homologação no sindicato. Não? Não. Pode fazer onde? Pode fazer direto na empresa, entendeu? Lógico que a gente sempre orienta que procure um sindicato, né? Porque o sindicato está defendendo os direitos dos trabalhadores. não é mais obrigatório. E o prazo de pagamento também alterou. Porque quando você cumpriu o aviso, o prazo era no dia seguinte. Quando o aviso prévio é endenizado, era 10 dias. Então, existiam dois prazos. Agora, não. Para acerto de rescisão, ficou tudo 10 dias. tanto um como o outro. Só que o que nós temos observado no escritório é que algumas convenções coletivas continuam exigindo que seja no prazo anterior, não da lei atual. Pode. A convenção coletiva pode determinar sim. Então, pessoal, a gente está falando de 10 dias, mas sempre é bom vocês consultarem a convenção coletiva da sua categoria, para ver o que ela traz com relação ao prazo do pagamento de rescisão. A lei mudou, mas a convenção pode interferir sim nesse assunto. Então, amiga, nessa lei nova, as únicas coisas que mudou, só relembrando? Relembrando que foi criada uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho, que é a extinção de comum acordo, onde você saca 80% do seu saldo do Fundo de Garantia, 20% da sua multa e não tem direito ao seguro-desemprego. Então, essa foi a grande mudança que teve em rescisão de contrato de trabalho. Mas, em termos de seguro-desemprego, continua do jeito que é? Sendo dispensado desde que você tenha pelo menos seis meses, e tem toda uma tabelinha para receber o seguro-desemprego, você esteja habilitado. De acordo com a tabela do seguro-desemprego, o seu direito não foi retirado. Tá bom? Entendemos? Continuando Morelli? Continuando Morelli, temos uma equipe de trabalho lá, sempre pronta a atender, sempre pronta a esclarecer, estamos sempre estudando, fazendo cursos. E eu quero mandar um grande abraço para o Nelson, para o Carlos e para o Paulo, que são pessoas que vão em busca sempre de qualidade, sempre colocando os funcionários para estar fazendo cursos, porque, quantos anos faz está lá? Faz 23 anos. Olha, pessoal, não é que eu sou velha, é que eu já nasci trabalhando lá. Já nasci trabalhando lá, gente. 23, quantos anos faz que tem o Morelli? O Morelli faz 37 anos que existe. Nossa, não deu nem 10 anos e já está lá. Exato. Parabéns. Semana que vem tem mais, só que nós não vamos falar do que nós vamos falar, vamos deixar para semana que vem. Isso, vamos deixar o pessoal curioso, para que todo mundo nos assista. Porque quando foi mesmo que mudou algumas coisas, foi dia 11 de novembro? É, dia 11 de novembro a reforma trabalhista entrou em vigor. Só que, pode ficar tranquilo, que a aposentadoria ainda não decidiu nada. Ainda por enquanto não, a aposentadoria continua do mesmo jeito. Vamos ver o que vai dar. Eu que estou com... Eu já era para estar... Você já aposentou? Ainda dá uma. Eu vou aposentar cedo também. Eu já era para estar aposentada, mas se a gente, que nem, se a gente, olha, eu falo assim que o programa convive nessa parte, para quem assiste, está ajudando bastante. Porque quantas dúvidas, né, acaba esclarecendo. Que nem, acho que foi a semana passada, você falava, se passar de 11 meses da pessoa tirar férias, ela tem direito a uma multa, que o empregador está pagando. Eu acho que muita gente não sabe sobre ele não. Mas vamos esclarecer. Quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá do escritório, né, minha equipe de trabalho, e um abraço para todo mundo. Semana que vem? Estamos assistindo, semana que vem temos mais dicas da reforma trabalhista. Tá bom? Fica ligadinho aqui no nosso programa convido. Semana que vem, a minha amiga traz muita mais, tem muita coisinha que mudou, né? É, tem bastante detalhe que a gente vai comentar, sim. Aqui no programa convido, tá? Tchau, Tchau, Tchau,